E aí, gente, começando mais um episódio aqui no canal, mano, quem estiver gostando muito dessa série, comenta aí, e já vai deixando o seu likezão pra fortalecer, hein? Ai, ai, o que que eu vou fazer aqui hoje? Hum, opa, esse cordãozinho aqui de ouro aqui é top, hein? Acho que eu vou usar mais tarde com a Paulinha, hum, coisa boa demais. Oh, oxi, o que que foi, menor, hã? É que você tem uma florzinha nas costas e aqui na frente. O que que tem? Eu sou muito estiloso, a Paulinha falou que gosta de roupinha assim, meio colorida, sabe, e tal. Eu sei, por isso que eu comprei essa. Oxi, o que que tá voando umas coisas em volta de você aí? É... Então, né, é alguma coisa aí. Uf, mano, que bagulho estranho esse negócio aqui voando umas pétalas. É holograma, sabia que existe holograma agora? É o que? Existe? De verdade, verdadeira? Verdade, verdadeira, é um, tipo assim, é um palito, tipo, é tipo uma, sabe, é hélice de helicóptero? Aham, sei, sei. Tô aqui com duas hélices, entendeu? Ah, duas hélices, sei, sei, sei. Então, aí fica umas luzes, assim, é como se fosse uma tela de celular, na hélice em cima, embaixo, atrás das hélices, atrás dos lados. Aí, tipo assim, aí você ativa o botão e começa a ficar atirando bem rápido. Aí começa a passar uns desenhos assim, aí começa a girar o desenho assim, mas, tipo, parece que é holograma, tá ligado? Oxe, você aprendeu isso na onde? Ah, eu vi no réu. Mano, você tem que... Ah, eu sei muito bem, você tem que parar de ficar assistindo aquele canal lá. Canal? Você sabia. Passou isso lá? É, você que fica assistindo esses canais aí de você sabia, de inteligente, de pessoas que querem saber das coisas. Como é que você sabe? É, como que eu sei? Eu hackeei o seu celular. Quem te contou isso daí? Ninguém contou, você usou minha internet, eu hackeei o seu celular e você tava assistindo lá, sabe o quê? O quê? Briga de anão. Eu não tava assistindo isso, não. Você tava assistindo sim, que eu assisti também tudo, que é mó da hora. Ah, então sim, assisti. Ah, claro que é, viu? Eu tô falando, mano, mó da hora, briga de anão, mano, os bichos lá brigando assim. Ai, vou te bater, vou te bater. Ai, toma aqui, seu menino. Pô, pô, pô. Ai, caí. Ai, mas já tô no chão, já. Oh, quer dizer... Ih, esse aqui ficou meio instante, ficou meio mobile. Ih, ficou meio diferente, né? Se você fosse um anão, você ia ficar meio mobile, viu? Eu ia? Aham. Agora que eu reparei, se você olhar dentro dos meus olhos, lá dentro é tudo branco. Deixa eu ver. Dentro, dentro, dentro? Dentro, dentro, dentro. Uxa, eu tô vendo o seu cérebro. Então, meu cérebro é branco. Eita, priula. Menor, mas... Sabe o que eu vou fazer? Chega aqui, chega aqui. O quê? Pula. Aí, que papo esse? É, só vai, só vai. Aqui? É, aí mesmo. Por que eu vou pular em pneu? Eu não sou idiota. Ainda é ruim ainda. Vamos pegar um sol aqui, Menor. Coisa boa. Oxi. Isso aqui é uma tarde? O que é aquilo ali na sua casa? Ai, meu Deus, é uma pereba. O quê? Uma pereba na sua casa? Deixa eu olhar aqui. Hum... Oxi, destrói isso. Destrói, Menor. Vou destruir com a minha arma de... Oxi, que arma doida é essa aí que você tá andando nas costas? Você já esqueceu que eu te falei ontem que eu virei enfermeiro? Ah, é mesmo. Você virou doutor. Calma. O que foi? Uma formiga doente. O quê? Formiga doente? Ah, curada. Você tá curada já. Ô, mano. Não existe formiga doente, não. Não tem como saber que ela tá doente. Claro que dá. Eu sou o único enfermeiro da cidade. Você é o único? Claro, não existe nenhum outro enfermeiro. Como que se a Paulinha já cuidou de mim quando eu tava doente? Oi? A Paulinha já cuidou de mim quando eu estava doente. Mas ela nunca vai ter uma arma dessa aqui. Porque só enfermeiros de alta qualidade tem uma arma dessa. Só o quê? Só de alta qualidade? Sim, tem que ser muito próprio pra ter uma arma dessa aqui, entendeu? Impossível. Qualquer um pode ter uma arma dessa. É só comprar com dinheiro de verdade. Aonde você vai comprar uma arma dessa? Aqui, um dinheiro aqui, ó. Sério? Você pegou meu dinheiro, seu menino? Peguei. Nossa, tinha outra arma aqui. Mas essa aqui, acho que essa aqui não é de enfermagem, não. Ah, eu vou descer daqui, então. Pera aí. Ai. Vou descer também. Oxi. Você desceu errado, mano. Pronto, tá aqui, né? Isso, pula aqui, ó. Isso, aí. Bom, garoto. Bora chamar a Paulinha lá. Vamos conversar com ela. Quero só ver se você é o único enfermeiro da cidade mesmo. Oxi. Poxa, pode comer uma moto agora? Oxi, tem uma moto e um carro? A bicha tá rica, hein? Eita, tá lucrando. Como você acha que eu tô conseguindo esse dinheiro? Sei lá, não trabalha, não faz nada da vida. Ô, Paulinha? Oi. Tudo bem, Paulinha? Tudo. Você tá bem? Tô. Ô, Paulinha. Oi. Como é que você consegue tanto dinheiro? Ah, sendo mulher. Sério? Sim, ué. Só eu ser mulher que eu já ganho muito dinheiro. Amor, me pegou. E vai tudo faz com o seu amor. Oxi, você entendeu? Não. Ué, mas então, Paulinha, o que você tá fazendo de bom aí? Nada. Nada? Nada. É, vamos fazer nada aqui nós dois juntos? Nossa, tá combinando nós dois, hein? A gente tá? Tá. É que eu vou sair daqui a pouco. Vai pra onde? Ah, eu vou no shopping com as minhas amigas. Suas amigas? Roupa linda? Aham. O que? Ó, adivinha? Eu comprei uma roupa de flores porque você ama. Ai, nossa. Agora que eu percebi. Meu Deus, que roupa linda. Nossa, que roupa bonita. Toma, seu menino fulgado. Seu exibido. Por que você bateu nele? Ele é muito exibido, só porque a minha não tem flor. Ah, mas eu sou. Ô, peraí. Agora eu tô muito doente. Você tá com uma arma... O quê? Um golzinho dele? Tô. Eu sempre tive essa arma. Lembra quando eu cuidei de você? Sim, ele falou que era a única que existia. Oxe, você tá louco, Juan? Todo médico tem, até os enfermeiros tem uma. Mas precisa ser muito inteligente pra conseguir uma arma dessa. Precisa não, é só você comprar uma. Quem te disse isso? Eu mesma, ué. É só eu ir lá e comprar e pronto, eu vou ter essa arma. Isso aí é... Venda é ilegal. Não é nada? Oxe, é ilegal? Vem de qualquer lugar que você for. Mas então, Polen, você tem uma moto nova? Tenho. Eu vou lá pegar emprestada, tá bom? Pra quê? Pra me chamar no grau e raspar a placa no chão. Ai, ai, deve ser mó top fazer isso. Meu sonho é raspar a plaquinha no chão. Ai, ai. Ui, essa moto aqui tá bonita, hein? Certo. Ô, sai da minha moto. O quê? Sai da minha moto, eu vou ter que sair com as minhas amigas. Com as suas amigas? Que amiga? As minhas. Você nem tem amiga, menina? Quem te falou? Eu. Nossa. Você sabe? Sim. Como? Tá sabendo. Como se tem tanta certeza que eu não tenho amigas? Eu tenho muita certeza porque eu sei das coisas. Tá, peraí que o meu telefone tá tocando aqui. Deixa eu ver quem... Ah, tá bom. Ai, ai, coisa boa. O que você disse? Eu disse coisa boa. Ah, coisa boa. Será que eu tenho amiga mesmo? Minha amiga falou bem assim que eu posso levar vocês dois, aí dá pra gente não ir no shopping. Ela falou que sim. Que a outra amiga dela, que era a minha outra amiga também, a minha amiga foi sequestrada, sumiu. É o quê? E aí colocaram ela em um lugar lá muito estranho, muito diferente, onde acontece vários jogos doidos. E tipo, se você não ganha, você é eliminado. E eliminado de morrer. O quê? Mas ela é amiga? A minha amiga? De morte? Aham, só amiga. Aham, ela é muito. E aí de morte matada, entendeu? E aí vou ter que prestar muito atenção, porque senão morre. Morte matada ou morte morrida? Morte matada. Meu Deus do céu. Vamos lá agora, então. Isso, a gente tem que ir logo. Vamos? Monta aqui na motinha, então. Vem. Bora, eu e tudo e eu. Vamos, vem andando rua. Isso, vem andando rua. Vem andando, viu? Bora, bora, bora. Bora, minha amiga. Tá pedindo muito socorro. Ai, 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 ai. Oxi. Onde é que eu tô, misericórdia? Ô, Paulinha? Você tá aqui, Paulinha? Hum, oxi. Que rolê aleatório é esse que você me trouxe aqui? O que a gente tá fazendo aqui? Paulinha? Por que que eu tô com essa roupa horrível? Cadê meu vestido lindo? Paulinha, o que que é isso aqui que não está aqui, Paulinha? Eu não sei. Cadê o rua? Não sei. Peraí. Rua. O que que tá fazendo ali, girocóptero com o menor aqui? Oxi. O que é isso, o Juan? Sai, levanta daí, menino. Sai. Quem é esse menino, o Juan? Quem que é esse careca com você aqui? Sai, seu menino. Sai daqui, vai. Sai do Juan. Tá loucão, menor? Oxi. Eita. O que que tá acontecendo aqui? Gente. Quem é você, seu menino? Quem, quem? Eu ou ele? É você. Você, porque a gente conhece ele. É. Vocês conhecem? Eu não conheço ele, não. Mas nós conhecemos muito bem ele, porque ele é o nosso amigo vizinho. Isso, vizinho amigo. Ah, eu só... Eu acordei... Porque eu lembro que eu tava na minha cama. Enfim. Poxa, peraí. Só isso, cara. O que que é isso no pé dele? Você tem pé de... Eu acho que ele tem pé de cocô. Pé de gigante? Isso é uma caixa de papelão, mano. Ah, caixa de papelão. Você quer um pé de gigante? Calço, sabe quanto? Quanto? 59. Tá preula menor. Só isso? Só isso. E você, só sabe quanto? Eu calço 13. Ah! Eu não acredito. Só isso? Eu não acredito. O que que foi? A minha cor preferida. Que cor? Azul. Oxi. Mas então, não vem ninguém falar com nós aqui. O que aconteceu aqui, mano? Oxi, eu acertei aqui. Quem é esse ET aqui atrás aqui? Meu Deus do céu. Olha o ET aqui. Ai, meu Deus. Um ET. Eu vou me esconder. Quem é você, ET? Que ET é o quê, rapaz? É o seguinte. Seguinte? Toma, vai. Toma. Ó, ó. Oxi, para de bater no ET Bilu. Esquia muito, esquia. Ó, esquia. Ó, tá me agredindo aqui, ó. Oxi. Ó, então, vocês sabem onde vocês estão? Ih? Vocês sabem onde vocês estão? Não, né, mano? O que foi? Você tá perdido? É. Vocês estão devendo. Vocês estão devendo, né? Eu não tô devendo ninguém, não, ué. Eu não tô devendo ninguém. Você tá devendo alguém também, Paulinha? Não, eu pago todo mundo certinho. É, a gente só veio buscar uma amiga dela que tava participando de um jogo, dois. É, você que sequestrou a gente. Então, é, moço, eu tô devendo a caixa de papelão do mendigo, que roubei do mendigo. O quê? Aí eu fiz um papelão. Hoje você vai pagar essa caixa. É, mano. Vixe, e por causa dele nós vamos pagar junto, é? Vai, também. Cadê a minha amiga? Eu fiquei sabendo que ela venceu o jogo. Não, mas calma, ó. Se vocês vencerem o jogo, sabe o que vocês vão ganhar? Não. O quê? Pizza? Não. Vocês vão ganhar... Vocês vão ganhar 158 centavos. 158. Ah, você já tem tudo isso já na minha conta. Eu já tenho tudo isso. Ah, beleza, mas quem não tem? Não, mas isso eu ganhar. Eu não tenho, eu não tenho. Eu vou ter de novo, e eu não quero ter de novo. Eu também não tenho, não. Eu não tenho, não. Bota na minha conta aí, faz favor, bicho verde. Ai, vamos começar logo. Não, você tem que ganhar, primeiro. Olha pra isso, olhar pra cara desse bicho feio aí. Não, deixa eu explicar as regras. É. Ó, não vale, tipo, bater no amiguinho, enforcar... Não, vale bater em você? Enforcar você? Pode tentar bater. Você não consegue, não. Então tá, vai. Toma, toma. Tô batendo, tô batendo muito. Vai, toma. Todo mundo bate nele, todo mundo bate nele. Toma, toma, seu menino. Toma. Oxi, o ET Bilu não sente nada, não? Vou dar uma bem na bundinha dele. Obrigado pelas tosinhas, hein. Você gosta muito desse lugar? Gosto, gosto. Então vamos quebrar o lugar. Oxi, tá doido, né? Olha aqui, se você perder, sabe o que vai acontecer com vocês? Para com isso, Rua. O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer com vocês? Tá vendo esse crânio aqui, ó, na minha roupa? Crânio na sua roupa? Só tô vendo o seu crânio, seu burro. É uma caveira. Tá, quando que nós vai começar? Eu quero começar logo. Calma aí, moço. Vocês vão virar isso daqui, ó. Vai virar o quê? Uma caveira ou uma roupa? Esqueleto? Olha, ele pegou a cabeça. Ele pegou a cabeça do pai dele, esse boi. Urra, não deixava o ET Bilu. Não deixava. Toma cuidado, amigo. Não sou seu amigo, não. Sai pra lá, seu carníça. Oxi, você é amigo dele, ó? Pode começar aí, ó. Começa aí, vai, ô criança. Oxi, vai, então vai. Vou pegar aqui. Só vou, só vai. O que eu trago? Zoom, eita. Eita, peraí, eu tô te chamando no grau aqui. Peraí. Ai, ai, muito gosto. Ai, vou a pé mesmo. Oxi, tá loucão. Essa, essa, essa menina tá atrapalhando. Vou, vou ganhar, vou ganhar. Sua mãe que tá te atrapalhando. Que isso, Paulinha? Tá doidona? Nossa, mas eu sou muito pró. Eita. Rua, calma aí, Rua. Aí, obrigado por deixar eu passar na frente. É nóis. Eita, meu senhor. Ela cortou o caminho. Oxi, como que essa menina cortou o caminho aqui? Como assim, velho? Ué, tá roubando, Paulinha? Vamos logo, seus bot. Oxi, ela tá roubando. Eu não tô roubando, não. Só que eu fui rápida, hein? Aí, eu vi ela passando por mim. Eu nem me entendi passando por ela. Eu tava na frente de todo mundo e você passou como por mim? Com a perna. Ainda é ruim ainda lá, ó. Ainda é ruim. Oxi, tá quebrado. Uhul, ganhei! Ai, muito gosto, vocês. Ai, eu sou muito boa. Quem que perdeu aqui? Vale roubar, moço? Eu achei... Eu fui o primeiro. Vale roubar, moço? Não. Quem roubou? Ah, Paulinha, então. Eu roubei. Você viu eu roubando por um acaso? Você viu? Eu vi. Eu vi segunda chegar ainda. Ah, aquela só... Ah, e o Juan aqui? Ele cortou o caminho e passou por essa frestinha aqui, ó. Ninguém falou nada, né? Juan, você fez isso? Eu não fiz nada não, pô. Fez sim, eu vi o Juan chegando por aqui. E todo mundo chegou ali pela aquela porta. Por que ele foi o único que chegou por aqui? Meu Deus do céu. Que frestinha? Que frestinha? Aqui, você tampou aí atrás. Oxi, quem vizinha? Vamos ali conversar, mãe. Cadê o meu prêmio, a Eligina Bilu? Vem aqui, pra gente conversar, pra você ver seu prêmio. Ah, cadê o meu prêmio? Ah, vai ter prêmio mesmo, então? Não, calma, calma, fica aí, pessoal. Não, eu quero os centavos. Fica aí. Não vai todo mundo aí. Poxa, ele quer conversar com quem? Só com os dois? E eu? Eu ganhei, eu cheguei a primeira aqui. Foi a segunda. Você foi a segunda. Eu e o Juan, né? Chegamos em primeiro. A sua mãe que chegou em segunda, você tá entendendo? Porque o Juan, ele cortou o caminho, porque eu vi muito bem. Olha aqui, seu menino, você que tá querendo levar uns murros na sua cara aí, você já é careca, já. Eu vou terminar de arrancar esse óculos seu aí. Eu tô careca de saber que eu ganhei. É o quê? Você não ganhou nada, não, o seu menino insolente. Como eu disse, eu tô careca de saber que eu cheguei em primeiro. Você tá careca de saber... Você chegou primeiro, aonde que você chegou primeiro, meu filho? Paulinha, fala que você vai dar um shampoo anti-queda pra ele. Eu vou dar um shampoo anti-queda pra você, pra ver se seu cabelo parar de cair e parar de ter ponta dupla e começar a hidratar mais o seu cabelo, porque esse seu cabelo aí tá horroroso. Que cabelo? Pedrinho, Pedrinho. Oi, fala. Cabelo? Não tenho cabelo. Pode ficar com o prêmio, tá bom? Cadê? Você não acredita que ele tava fazendo. O que que era? Ele tava me beijando. Oxi, beijo na boca o prêmio? Ah, eu acho que eu não quero não, eu acho que eu perdi mesmo. Oxi. Ah, então tá, já que vocês não querem o prêmio, né? Oxi, eu quero dar esse dinheiro aí pra mim aqui, Menor. Volta aqui. Eu quero um velho rico. Um velho rico? Ah, mas ele tá perto de morrer já? Peraí, peraí. É, ele já tá perto de morrer. Gente, vamos embora. Vamos pegar o carrinho lá, Paulinha? Vamos, vamos. Vamos pegar o carrinho. Oxi, peraí, não vou passar por aqui não. Eu tô sendo beijado. Calma aí, Paulinha. Vem, eu tô te esperando aqui. Peraí, peraí, peraí. Vou cortar o caminho tudo aqui, ó. Ah, eu vou chegar aí rapidinho. Calma aí. O cara é o fechão. Você tá aqui, você tá aqui. Poxa, eu vou cortar o caminho tudo aqui, filho, porque eu sou vida louca demais. Vamos num carrinho aqui, esse mesmo que eu queria. Me leva. Eu vou te levar, sim, claro que eu vou. Poxa, como que ela cortou o caminho, essa menina? Tchau. Uh, ué. Ei, volta, 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 volta. Ele tá indo atrás dela. Vamos ir pro outro lado. Pro outro lado? É, mano. Vamos subir aí, se morro aqui. Se morro? Não dá pra subir, não, doido. É, não tem como. É muito... É muito alto isso daqui. Ah, socorro! Ai, meu Deus! Paulinha! O bicho aqui tá querendo me beijar. Não quero ver com ele. É o oitê biluinho. Ah, socorro! Alguém me ajuda! Vem aqui. Vem aqui, menino. Vem logo, Pedrinho, me ajuda. Ué, cadê o oitê biluinho? Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus, toma! Ah, bate nele, gente! Toma! Foge, foge, foge! Vem, Paulinha! Vem comigo! Aonde? Vem aqui comigo! Tem que coercer a ela! Corre, corre, corre! Foge, foge! Ai, meu Deus! Sai de mim, é o tebilo feio! E aí, gente? Beleza? Terminando mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pra vocês, dos mitos. As lindas que vai virar um peorão. Deixa muito likezão. Se inscreve no canal se você for novo. Compartilha o vídeo com algum amiguinho seu aí. Me segue no Instagram, arrobaGustavamarion2. Link tá na descrição. É rápido, é fácil, totalmente de graça. Quem puder virar membro, apenas 1,99 vai ajudar demais o canal a se manter. E você que chegou até o final do vídeo, mano. Quer mais desafios? Escreve aí nos comentários. Quero mais desafios que vai ganhar um coraçãozinho insanamente insano. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Valeu, falou e fui! Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí